Desde 2011 fazendo sucesso pelo Brasil e hoje Nova Mutum recebe Nayara Azevedo. Nayara, um momento importante na sua carreira, na sua vida, Nova Mutum recebendo com muita alegria a sua presença. O que esse público pode esperar de você? Tudo bem, eu já tive o prazer de estar aqui nessa cidade uma vez. Fui extremamente bem recebida e hoje não está sendo diferente. Sou grata pela oportunidade de estar retornando à cidade, grata pelo carinho que eu venho recebendo desde o momento que nós chegamos à cidade, hoje não só a mim, mas toda a minha equipe. Parabenizar a galera do evento, camarim maravilhoso, recepção, tudo. Acho que não tem, poderia ficar aqui a noite toda falando com você sobre detalhes e detalhes que fazem toda a diferença e faz a gente estar transbordando essa energia gostosa e ansiosa para subir ao palco e dar o melhor de mim. Falar em subir, subir na vida. Você que trabalhava lá antes de 2011 como gastonete, hoje... Gastonete não, gente. Eu trabalhava cantando no barzinho, pelo amor de Deus. E final de semana cantava nos barzinhos. Mas se precisasse, trabalhava também, né? Porque a gente não tem preguiça, não. Nesse sentido, você é um exemplo para aquelas pessoas que têm um sonho. Com certeza. Eu acho que para tudo o que a gente vai fazer na vida, a gente tem que se dedicar para ser o melhor, né? Independente da profissão que eu tivesse escolhido, eu sou formada em estética, pós-graduação na área de pós-operatório. Independente do que eu tivesse escolhido para fazer na minha vida, eu posso ter certeza que a minha dedicação seria a mesma. Mas no palco não é diferente, né? Eu busco sempre pelo melhor. Não só em cima do palco, mas pelos bastidores também, por onde eu passo. Uma última pergunta. A gente representa a Massa FM aqui no Abundum. Suas músicas são bastante pedidas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para esses ouvintes da Rádio Massa. Nossa, muito obrigada à Rádio Massa por abrir as portas para o meu trabalho. A gente sabe da importância que tem fazer parte de uma rede que toca artista de tanta expressão, né? Muito obrigada a toda, não só a Rádio Massa, mas também aos ouvintes que ligam e pedem a minha música. Extremamente grata. Continue ligando e pedindo, porque eu preciso de vocês. Obrigada. Obrigada.